A gente passa a entender melhor a vida Quando eu encontro o verdadeiro amor O cara escolhe uma renúncia e isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de ilumina solta Deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mas você luta um louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia e sua vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, a minha honey Baby, 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 honey, baby A minha honey, baby, 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 honey, baby Sim, eu estou tão cansado É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não me importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não me importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas Que curam e acalmão Tô vendendo ervas Que aliviam e temperam Tô vendendo ervas Que curam e acalmam Tô vendendo ervas Que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado quando o rapaz chega, eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais, a clientela é vasta, eu sei Porque os remédios normais vêm sempre, amenizam a pressão Amenizam a pressão, amenizam a pressão Pode avisar, pode avisar Envente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar, podem avisar Envente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Um novo enredo, outro dia de folia Um novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa E hoje eu tô de bobeira 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 Dia, o sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia, dia Faltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal O chá pra curar é sazia O bom chá pra curar é sazia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver Por esses prédios de nós Pra gente ter que ver O que sobrou do céu A chama na pele reta Direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta No canto, colado no chão As sombras mexem Pedido se presta e viram cera quente Pedido se presta e vira um cera quente A fé no sufoco da bela, abençoada no dia dormido O fogo já não existe, eles saem do abrigo, são quase nada A molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo move, é, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Vira puxa de balão, a som de funk E a perda da tua vida A cera foi tarrada, não se admira